Hoje tem uma cena com os macacos nesse barco O ator vai estar velejando e o macaco vai estar fazendo o macaquinho O barco cenográfico, especialmente o filme A gente vai estourar a casa, olha o Skinner O que tem a camada do meu carro? A gente vai guardar no barco, sabe? O que tem? O que tem a camada? A gente vai guardar a casa, olha o Skinner The Skinner O que tem a camada? A gente vai guardar a casa Olha ali Você nem sabe quem sai daí Qual é o nome desse macaquinho? Chiquinho É macho? Como você sabe? Dá pra ver? Quantos anos ele tem? Meses né? Tem que ouvir Que bonitinho O que aconteceu com a mão? Abandonou? Vou mostrar Chiquinho, olha aqui Chiquinho Você dá o que pra ele? Tomar leite, comer fruta Leite do que? De vaca? Leite de caixa De caixinha? De caixinha O veterinário proibiu o leite de fruta Você dá com ovo? Não Põe ovo Pega o leite, aí você põe o ovo dentro Bate, mistura Pra ver que ele vai ficar fortão Põe um ovo a cada De um a dois ovos por litro O veterinário mandou dar Banana com melancia junto Melancia Mas você pode dar Você dá mamão, eles amam Maçã Maçã eles gostam Tomate, muito tomado eles gostam Cebola, cheiro verde Cebola? Crua? Cebola e palinha tem Cebolinha? Cebolinha Ah